No centro do desequilíbrio econômico do país está o desequilíbrio político do governo Lula. E no centro do desequilíbrio político do país está o desequilíbrio econômico do governo Lula. São vases comunicantes, as causas e efeitos se confundem. Claro que a origem de tudo é política, mas às vezes, mesmo com muitos erros na política, se há um acerto na gestão econômica, a estabilidade geral permanece. Mas nesse caso, estamos aí na primeira metade, recém no segundo ano do governo Lula, e já estamos constatando uma avançada degradação nos dois territórios em pouquíssimo tempo. E bem menos do que se poderia imaginar. No primeiro ciclo lá do governo petista, isso demorou 16 anos a ponto de conseguirem quebrar o país, quebrar até a Petrobras e estabelecer-se um sistema de corrupção organizado, um dos maiores já constatados no planeta. Pois bem, nós agora estamos aí numa aceleração que está sendo constatada, inclusive por petistas mais críticos, também por analistas mais amigos, e sem uma perspectiva de resposta à altura por parte do governo. O governo tem um problema de quadros, para começar. O PT não tem mais uma cúpula forte. O Lula também, claramente, não tem mais aquele vício de liderança de outrora. Os ministros, a grande maioria, são muito ruins ou inexpressivos. Todos formados no balcão da mais tradicional negociação por cargos e espaços. E a pauta do governo ou é inexistente ou ela é atrasadíssima. Um mero remember lá das agendas do Lula 1, que não se aplicam mais hoje, não naquela medida, no Brasil de 2024. O resultado concreto disso é gasto público. A pauta econômica do governo se resume em gastar mais, criar estruturas, aplicar dinheiro aqui e ali. Gastar é bom, é uma das funções do governo, só que dinheiro termina e quando não tem equilíbrio, vem o déficit, cai a credibilidade, o investidor olha e pula fora. Simples assim, não tem outro parâmetro. Ninguém investe num país que está com um rombo e aí vem o tal círculo vicioso e tudo começa a dar errado. Gasto público que o governo tenta compensar com mais tributo, numa ou noutra tentativa. O apoio do Congresso vai se degradando também, numa velocidade impressionante. O governo não tem discurso, não tem pauta. A agenda econômica é perigosíssima, está ruim de quadros. E até no caso, por exemplo, do meio ambiente, as queimadas, que foi uma discurseira só, colocaram a tal Marina Silva no ministério e os dados das queimadas no Pantanal, por exemplo, são recordes e alarmantes. Eu não sei o que vai acontecer, ninguém sabe, mas o fato é que tem uma panela de pressão que começa a ferver aí com os dois principais ingredientes de uma desestabilização de um governo. Como eu disse, a política e a economia. Bom final de semana, até segunda-feira e vamos com fé.